O Francisco Melo e Castro é da organização, o chefe Paulo Moraes é subajamente conhecido, especializado na cozinha asiática, especialmente japonesa, depois de uma passagem por Osaka. Estou a dizer tudo bem? Sim. Trouxe inovação aos sabores orientais de Lisboa, sobretudo no seu restaurante, o Maik, que abriu em 2010. Bem-vindos. Obrigado. Mais uma vez, o meu pedido de desculpas, eu hoje passo o dia amanhã a pedir desculpa pela espera. Era suposto termos conversado um bocadinho mais cedo, mas estiveram aí bem instalados na nossa sala, não foi? Um belo sofá. Muito bem. Então falem-nos já desta iniciativa. Eu adoro iniciativas. Vou dar aqui uma introduçãozinha rápida. Introduz. O que é o quê? Vamos a isto. Não me ponham à rasca. Não. Então este Santos Ocu parte de uma iniciativa Let's Elp, que é uma plataforma que nós arrancámos no mês passado, no Museu da Eletricidade, e basicamente este mote deste evento, deste primeiro evento, desta plataforma social, é tentar celebrar de uma forma mais gormeia os Santos Populares. Aliás, temos um slogan, digamos assim, o único real com tascas-tasquinhas dos japoneses às sardinhas. E agora com esta passo ao chefe Paulo Moraes, vai ser hoje no Museu da Carris, às oito da noite, e ainda temos alguns bilhetes, apesar de já estar praticamente escutado. Oh Francisco, eu queria só deixar uma nota. Peço desculpa à venda. Não, não. É que as minhas iniciativas preferidas são as promovidas por plataformas. Por plataformas. Coincidência. Coincidência ou não. São as minhas. Ok. E agora sim, chefe. Chefe, o que é que vamos ter então, logo à noite? Da minha parte, vamos ter sushi, como não poderia deixar de ser. Vamos trabalhar salmão, essencialmente, que é um dos nossos patrocinadores. E vamos estar ao momento a fazer o sushi, estamos à espera de cerca de mil pessoas. Sim. Aproximadamente. Muito sushi para enrolar, chefe. Muito sushi para enrolar. Para mil pessoas, são quantos quilos de peixe? Para mil pessoas. Arredondo? 25 quilos. 25 quilos. É aquilo que o Ricardo come num jantar. Exato. Fora o arroz, não é? Ah, e arroz também. Muito arroz. Muito arroz. E ao cabo discutíamos como é difícil. Eu já tive uma espécie de um workshop. Um workshop, sim. E foi precisamente com o palmorais. Que é daquelas pessoas que faz tudo tão bem que parece fácil. Mas quando chegas a casa, é mais difícil. Não é fácil, vamos dizer-lhe, não é fácil fazer um sushi bom. Tem um sushi que é. Quais são os truques? O arroz. É o arroz. E como é que se pode fazer? E pode-se fazer com o arroz normal ou não? Não, é trinca, não é? Trinca. Trinca de arroz. O trinca está quase lá. Vês? Então qual é que é o arroz mesmo bom para o sushi? É um arroz que tenha bastante goma. Porque a goma é essencial para, quando moldamos, ficar com a forma que nós queremos. Sim. E depois é o vinagre. O vinagre de arroz que nós misturamos, que vai dar também a liga, vai dar o sabor e faz todo o sentido. Voltando agora à minha diligência, para mim é muito difícil enrolar. Há também algum truque ou não? É, é como o Ricardo estava a dizer há bocado. Temos que, depois de enrolar, dar uma lambidela na alga, não é? E colar bem. É isso mesmo. Francisco, além do chefe Paulo Moraes, o que é que vamos ter mais lá, em termos de cozinha variada e tal, do aspecto grumê da coisa, o que é que podemos encontrar lá? Nós, neste Santos ao Cubo, para além da parte popular, a sardinha assada, que não podia faltar, depois convidámos então quatro chefes. A sardinha está boa este ano? Não, está. Está gordinha. Está muito boa. E muita cara, mas está muito boa. Pois, pois, é verdade. Mas está boa, está. Mas, não, mas então vamos, portanto, convidámos em quatro áreas, o peixe, a carne, as massas e o arroz, quatro chefes exatamente para, enfim, contracenar com quatro marcas que são nossas patrocinadoras. Portanto, o Paulo Moraes fica na cozinha japonesa e no peixe, o Kiko do Talho fica com a carne, as massas com a Maria Franjo Tomás, que, enfim, é menos mediática, mas também é muito boa. Quem ia provar vai gostar. Salve seja. Salve seja, pois, nada de se armarem jogadores de futebol e dar uma trinca na senhora. Está na moda, mas não, sim. E o chacal com o risoto, com o arroz. Oh, Francisco, dá-me a trabalhar organizar uma coisa destas, não é? Nada, nada, nada. É nem sei o que é que estou aqui a fazer. Pois, eu ia dizer que vocês devem estar com imenso trabalho, portanto não vamos prolongar muito esta conversa. Os chefes também acordam cedo, não é? Os chefes têm essa ideia, gostam de ir aos mercados, não é? Escolher os produtos frescos, estar ali logo na chegada, não é? De tudo e mais alguma coisa. Preparar um bocadinho de almoço. Exatamente, exatamente. Portanto, está habituado, não o fizemos acordar muito cedo hoje, já está habituado a esse ritmo de vida. Muito bem. Francisco, onde é que vai ser o santo ao fundo? No Museu da Carris. No Museu da Carris. Dizia que já está quase, quase esgotado, mas ainda há bilhetes, é isso? Ainda há bilhetes. A venda da porta. Oh, Francisco, e se quiser, enfim, convencer uma pessoa que esteja assim mais, não sei, deixa lá, o que é que lhe diria? Digo o seguinte, é um tudo incluído, um mega jantar, uma mega festa, um mega bar aberto, isto às vezes é relevante. Sim, sim, sim. Os nossos ouvintes apreciam isso, acho eu. Os DJs da rádio comercial, que são top, e portanto isso é também muito importante de referir, e eu acho que é uma noite all night long, até às 6 da manhã, portanto é uma grande festa, é uma grande noite. Muito bem. Como da sorte, tem de sair de lá a conduzir um autocarro. Sim, sim, ou elétrico. Exato. Paulo, só para acabar, trouxe-nos um pequeno almoço, e o que é que temos aqui? Até a sua especialidade, temos aqui a cozinha oriental, e o que é que temos aqui à nossa frente? Temos um pãozinho chinês com uns recheios coreanos, que é este, que parece um oriçozinho. Depois temos a omelete japonesa, que é a típica do pequeno almoço, e as panquecas tailandesas, feitas com leite de coco e banana. Opa! Bom, eu acho que hoje vou esquecer a minha intolerância ao glúten. Não, não, não tens ali a tua bolachinha que sabe apelar a dor. Vai comer a tua cartolina. Sim, sim. É um pólio retalhozinho. Chefe, Paulo Moraes, Francisco Meli Castro, muito obrigada por terem passar por cá esta manhã. Boa sorte para mais logo. É então hoje à noite, no Museu da Carris em Lisboa, o Santos ao Cubo, e como o Francisco também já disse, vão lá estar os DJs da Comercial, o Wilson Honrado e o Nuno Luz. Obrigada e tudo a correr bem. E aí E aí E aí